E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre os 10 defeitos do signo de touro, beleza? Então já peço para vocês darem uma curtida nesse vídeo e também peço para vocês se inscreverem no meu canal, tá bom? Então sem mais enrolação, vamos nessa! Como eu já havia falado, os taurinos são as pessoas que nascem entre os dias 21 de abril ao dia 20 de maio e esse signo é representado pelo touro. Então é isso, sem mais enrolação, vamos logo saber os defeitos desse signo. O taurino e a taurina também, eles são bastante preguiçosos. Eles gostam muito de ficar na sua zona de conforto. Lógico, como eu falei, quando ele tem também algum objetivo ele vai atrás, mas ele é muito preguiçoso. E também eles são muito, mas muito acomodados. Eles gostam muito de ficar na deles. Às vezes em relação à parte profissional, eles ficam naquela zona de conforto deles, querem que os outros realizem a tarefa deles. Eles também são muito, mas muito cabeça dura. Eles, quando colocam uma coisa na cabeça, muito difícil você conseguir mudar a opinião deles. Agora uma coisa também, como eu falei, eles são bastante fiéis, mas eles também são extremamente, como posso falar, ciumentos. Eles são muito possessivos em relação ao relacionamento. Eles também são muito, mas muito preconceituosos. Eles cultivam o preconceito. Em relação a gênero, coetnia, crença, eles têm isso consigo. Lógico, que algumas pessoas não têm, mas geralmente o taurino ele cultiva. Esse tipo de preconceito, que engloba tudo. O taurino e a taurina também, eles são muito, mas muito gananciosos. Eles gostam muito de dinheiro e tudo que eles fazem tem que ter alguma coisa em troca. Eles nunca fazem nada para vocês de graça. E também são gulosos. Adoram comer. Adoram comer. E tipo isso, contando esses defeitos do taurino, dá de dizer que eles têm os sete capitais, os sete pecados capitais englobados em si. E são pessoas também avarentas. Eu não sei se existe isso, pessoal. Não sei, estou falando isso. São aquelas pessoas que têm avareza, né? Acredito nisso. Que faz parte dos sete pecados capitais também. Que em relação a dinheiro, essas coisas também, eles têm esse grande problema. E como eles são cabeça dura, também eles odeiam ser contrariados. Quando eles falam alguma coisa e você tenta revidar, eles ficam muito puto com você. E eles também são muito, mas muito caprichosos em relação a tudo, né? Excesso de capricho eles têm. Quando, por exemplo, na vida profissional, quando eles querem realizar alguma atividade, eles querem fazer tão caprichado essa atividade que muitas vezes acabam nem entregando, né? Então, às vezes, é melhor você fazer uma coisa boa e que você consiga entregar do que você fazer uma coisa muito boa e não conseguir entregar. Então, isso é um grande defeito do signo touro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu também quero pedir mais uma coisa de vocês, né? Eu acho que vocês já sabem. Que é o quê? Me seguir pelas redes sociais, né? Todas elas são Pedrofana. Então é isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.